Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, o meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como ouvir um áudio no Whatsapp antes de enviar. E se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Aqui a efetividade de você fazer esse procedimento é que geralmente a gente faz a gravação da mensagem e após a gente gravar essa mensagem a gente enviou e a gente escuta para ver se a mensagem ficou boa. E aí nesse momento se a mensagem não estiver boa ou não estiver completa, aí você vai querer apagar essa mensagem para gravar outra. E aí você tem duas possibilidades. A primeira é que hoje existem softwares que você consegue ouvir uma mensagem que foi apagada. E a outra questão é que você mandou a mensagem e logo em seguida apagou, a pessoa vai ficar desconfiada, vai querer saber o que é, talvez vai te gerar até um atrito. E aí no caso é o seguinte, primeiramente você tem que acessar o whatsapp e selecionar aqui o grupo ou contato para o qual você quer enviar a mensagem. Tá bom? Uma vez que você fez isso, aí você vai fazer diferente a gravação da mensagem. Você vai pressionar o botão verde aqui com o símbolo do microfone, segurar e arrastar para cima. E aí você vai começar a sua gravação. No momento que você acabar de fazer a gravação e achar que já está tudo certo, você precisa de clicar aqui no símbolo do pause em vermelho no meio. E aí você tem três possibilidades. Você pode apagar a mensagem com o ícone aqui à esquerda, o símbolo da lixeira, enviar a mensagem com o ícone aqui verde, com a setinha para frente verde. Ou você pode ouvir a mensagem, né, aqui no caso desse símbolo do play, por exemplo. E aí você vai começar a sua gravação. No momento que você acabar de fazer a gravação e achar que já está tudo certo, você precisa de clicar aqui no símbolo do pause em vermelho no meio. E nesse caso você tem a possibilidade também aqui, ó, de continuar essa mensagem se ela não estiver completa. Bastando que você clique aqui no símbolo, bem aqui no símbolo do microfone em vermelho. E aí você pode continuar a gravação normalmente, né, e aí fala o que ficou faltando, conclui a gravação e clica novamente no símbolo do pause. Não sei se você reparou, mas aqui deu para concluir a gravação. Não deu nem falha, né, porque eu falei logo em seguida quando apertei o botão, tá? E aí se você quiser enviar, você pode clicar no verdinho, tá certo? E foi enviado o áudio, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações. Eu sou o Tiago e te vejo no próximo vídeo.